Me virei com o que eu tive, mira boa Sem depender do calibre deste novo empresário Gerenciando as crises, sou fábrica não fabricado O jogo é estranho, humanos me acompanham E tentam frear os que andam Acha que essa vida é só jato fretado e angra Mas se for fraco, sangra Você não entende o peso disso Obrigado a ir pra guerra, obrigado a voltar vivo Obrigada a ter pressa, obrigada a ser frio No final das trevas, dizer obrigado a tudo isso Real no que eu faço, amamos dinheiro, odiamos bilionário Matamos e morremos pelo bairro, odiamos o estado Pra sobreviver nada mais é pecado Eu sei o nome é terapia, não tá mais funcionando só álcool e putaria Eu tento me curar e cuidar da família É tipo correr com os pés amarrados e ainda mostrar resultado Não ser emocionado e com os convidados que se acham dono da festa Que os inimigos virem reis, se eu mira a coroa, eu acerto a festa Um real nigga precisa de amor também Mano das ruas precisa de amor também Um real nigga precisa de amor também Me diz que cê vem Um real nigga precisa de amor também Me diz que cê vem Nós não ganhava presente de aniversário E trabalhou pra ver isso mudar Ainda não ganhou presente de aniversário Dizem que não sabe o que me dá Tipo se é você que traz o lenço Na hora que tu chora quem vai consolar Cês nunca racham a conta com a Bebe Gustave Tá de olho no bolso do John e BK Mas não é só me perguntar se eu tô bem É querer saber de fato a resposta É pique matar no peito a responsa Tromba com os alemão de frente e nunca me dá as costas Hey! Se a consciência é tranquila é o melhor travesseiro Nunca dormi tão bem Eu comecei tem uns anos Você ainda tava com perfil no tabla Tomodou, tu traiu Só faz música pra entreter Tô fazendo nota e comendo a buceta Não tenho tempo pra me defender Yeah! Se me mata eu viro lenda Se me deixa eu vivo eu faço mais barulho Me mantive consistente, original Mesmo falando de mulher, dinheiro e vender bagulho E aí? Um real nigga precisa de amor também Mano das ruas precisa de amor também Me diz que cê vem Me diz que cê vem Um real nigga precisa de amor também Mano das ruas precisa de amor também Um real nigga precisa de amor também Me diz que cê vem Me diz que cê E aí? Um real nigga extraçam O que não dá isso? Um realeza? Um realeza? Um para a minha mídia!